Exame de balística comprova que arma de assaltante baleado no centro na semana passada era a mesma usada para atirar contra o jovem Tiago Rodrigues, na Avenida 7 de Setembro. O delegado que estava com um filho pequeno é assaltado no bairro São Francisco. O bandido foi baleado, mas conseguiu fugir. Será que ter seu namorado ou marido como colega no ambiente de trabalho pode colocar a relação de vocês ou a carreira em risco? A resposta você confere no TEDELAS. Paralisação de servidores complica atendimento nas unidades de saúde de Curitiba. Manifestantes copam pagamento de horas extras. Caçadores de notícias contam a história de Ayrton Ciolim, barbeiro que coleciona clientes fiéis há mais de 60 anos. Atlético busca a primeira vitória na sua excursão pela Europa hoje contra o Elfsborg da Suécia. Com as boas atuações de Rafael Lucas e a iminente chegada de Wellington Paulista, Keystone vai perdendo espaço no ataque do Curitiba. Nas páginas da tribuna. Tchau. Tchau. Tchau.